Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Eu espero que esteja tudo muito bem aí com vocês, viu? Muito bem mesmo, né? Vamos aí, caminhando, graças a Deus, né, crianças? Não sei se eu vou dar uma mexidinha aqui, tudo bem. Bom, meus amores, eu tenho vídeo de coisinha, tenho umas comprinhas aqui, tenho umas comprinhas que eu fiz da... Um fala rinodê, outro inodê, eu falo rinodê, né? Tem mais umas coisinhas. Mas, como vocês viram o título do meu vídeo, hoje o título do meu vídeo está como... Estou na melhor fase da minha vida. Pois é, meus amores. Ai, não tá parando, mas vamos deixar isso. Depois eu mostro a biju da vez pra vocês, que eu sempre gosto de compartilhar, né, gente? Mas depois eu mostro, tá bom? Vamos ao vídeo. Essa estou na melhor fase da minha vida... Gente, polêmico, né? Parece que pra algumas pessoas isso é muito polêmico. Mas vamos lá. Vamos começar por partes, né? Eu fiz um vídeo aí que eu acabei falando sobre... Que eu tenho muita vontade de fazer butox na minha boca. Né, gente? Que eu queria aumentar mais. Mas parece que tem muita gente que não entende... Muitas pessoas não entendem certas coisas, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. É um bate-papo primeiro pra dizer o seguinte. Bom, quando eu era solteira, eu tinha aquele famoso nariz de tucano. Tucano, eu tinha um osso muito grande do que no meu nariz. Tá, meninas? Muito grande mesmo. Isso me incomodava. Me incomodava. Não que teria que me incomodar. Mas pra mim, me incomodava. E minha mãe só tem eu de filha. Só tem eu de filho, né? Assim, tem mais filho nenhum. Minha mãe só teve eu. E eles ficavam muito preocupados com anestesia pra ele fazer esse procedimento de tirar, né? A rinoplastia. E foi uma luta, uma luta, uma luta. E isso fez parte da minha vida. E eu nunca fiquei de perfil pra ninguém. Não ficava de perfil pra ninguém. Eu me formei em piano. E quando tinha aquelas audições que as famílias iam ver, ouvir a gente tocar, ver a gente tocar. E vinha muita gente. Ficava cheio, né? Meu Deus. Pra mim, aquilo lá era a pior coisa da vida. E quando o fotógrafo tirava as fotos, você tá tocando. Eu era piano, né? Tava tocando. Tinha que tocar, tinha que ver, tirava foto de perfil. Então, eu ficava muito nervosa. E na maioria das vezes, eu rasgava todas as fotos. Eu tô contando um pouquinho de mim, tá, gente? Eu gostaria que vocês conhecessem o lado meu, né? Eu acho que eu devo isso. Não é que eu devo isso. Eu tô passando isso porque eu tenho muitas pessoas que me seguem há muitos anos. E que gostam de mim, né? Que gostam dos meus vídeos. Que gostam de mim. Então, é pra vocês que eu estou aí me dedicando nesse vídeo agora, hoje. E isso me incomodava, né? E tudo bem. Com o certo. Depois que eu casei, eu quando eu casei, no dia do meu casamento, que eu tava me preparando no salão lá, eu quis um cabelo bem foaçante, só com uma coroa e o cabelo solto. Quem me viu, eu comemorei 26 anos de casado. E eu mostrei no Insta e no Facebook, tem minha foto lá. Vocês vão ver que tá valendo. E aí, eu pedi pra fazer um cabelo muito chamativo no tamanho dele. Que é pra ninguém ficar olhando o meu nariz. E eu falei pros fotógrafos. Ninguém vai olhar... Ninguém vai tirar foto de perfil. Então, eles já sabiam tudo que eu tinha que fazer, tá? Enfim, é uma coisa minha. Era um defeito que eu via. Era uma coisa que eu me sentia, eu não me sentia bem. Entendeu? Isso é uma coisa de pessoa pra pessoa. Né? De pessoa pra pessoa. Tem gente que não liga. Tem gente que liga. E no meio dessas duas partes, estão uma palavra que eu vou vir falar dela, que se chama respeito. Porque muita gente não sabe qual significa essa palavra. Tudo bem? Mas vão continuar. Tudo bem. Foi o casamento e tal. Depois que eu casei, por uns quatro, cinco meses que eu casei, meu marido via que eu não usava rabo de cavalo. Não usava nada. Ele ficava incomodado. Ele falava pra mim, vai e faz. E foi quando eu fui fazer. Fiz o procedimento. Fiz a rinoplastia. E meu... Não sei se dá pra vocês verem aí. Eu tirei aquele osso que tinha aqui. Meu filho mais velho nasceu com o meu nariz. Nasceu com o nariz, com aquele osso bem saltado. E ele, nos seus 16 anos, ele não... 16, acho que era 17 anos que ele tinha. Ele não se sentia bem também. Então, eu perguntei. Quando eu comecei a observar, eu perguntei, meu filho, você quer tirar? Você gostaria de retirar? E ele me falou, mãe, eu gostaria. E eu falei, vai e vai fazer. Ele fez. Meu filho também tem rinoplastia. O mais velho. Bem, enfim, gente. Aí, a idade chega. Eu tô com 55 anos. Tenho um filho formado. Tenho um filho que eu sempre falo pros meus filhos. Se vocês resolverem fazer mais alguma coisa em faculdade, mais algum outro curso, eu e meu marido, nós vamos sempre estar à disposição pra realizar os seus sonhos. Eu dei a vara. Eu dei a vara. Claro que agora eles estão pescando. Eu dei um pouquinho do peixe. Preparadinho ali. Mas agora eles estão pescando. Tem um ainda fazendo faculdade. Mas eu e o meu marido, nós se programamos para que tudo fosse feito conforme teria que ser. Da educação, escola, faculdade. Então, assim, gente. Eu tô numa fase que... Eu tô numa fase boa. Claro que eu tenho. Eu tenho uma empresa. Eu tô lutando ainda pela minha empresa. Entendeu? Eu sou dona de casa, mas eu tenho uma empresa. E eu trabalho. Eu vou atrás dos meus sonhos. Eu tô indo atrás das minhas lutas ainda. Eu, meu esposo e minha família toda. A gente tá unido pra poder estar buscando nossos objetivos, nossos sonhos, né? Então... Mas eu tô numa fase boa da minha vida que hoje eu posso me permitir. Se eu quiser fazer um butox, eu não tenho nada contra quem não queira fazer. Que eu acho que eu acabei de falar pra vocês. Tem gente que tá bem como tá. Tem gente que não está. E no meio dessas duas opções, desses dois estilos de vida, tem a palavra respeito. Então, eu falei que eu gostaria muito. Porque meus lábios estão entrando demais. Eu tô com muita linha aqui. E hoje, a gente tem a maquiagem que nos proporciona muito mais do que muito tempos atrás. Porque hoje nós aprendemos o efeito contorno. Hoje nós temos produtos pra acima de 50 anos. Eu tenho 55. A gente tem os produtos que estão ao nosso favor. Nós temos que usar os produtos que são pra nossa pele madura. Eu sigo muito, gente. Vou dar uma dica pra vocês no canal. Eu adoro ela. É a Catarina Poladiana. Quem tem mais de 50 anos é make pra pele madura, tá, gente? Ela é especialista em pele madura. Maquiagem. Então, quem gosta e quer aprender com ela, como eu estou aprendendo muito com ela, com as dicas da Catarina, Catarina Poladiana. Vão lá assistir o canal dela. Entra lá. Catarina Poladiana. Tem no Face, no Insta. E tem ela ao vivo. Tem o Cestou. Cestou é quando ela faz as maquiagens ao vivo. Te ensinando. Vão lá, gente. Ó. Linda, linda. Além de ser linda. Ó. Coraçãozinho grande pra ela. Ela chama a gente de borboletas. Ela é muito carinhosa. Muito linda. Vão lá, meninas. As borboletas acima de 50. Vão lá aprender. E começou aprendendo também com a Catarina. Viu, gente? Enfim. Então, hoje a gente sabe que tem pele madura. Que a gente tem uma flacidez. Que a gente tem rugas em volta da boca. Que a nossa pálpebra tá caindo. Mas, tem a maquiagem ao nosso favor. E hoje eu faço... Eu uso essa técnica, claro. Ao meu favor. Mas, nada me impede, gente. Se eu quiser melhorar. E se eu tenho condições disso. De melhorar uma boca. Melhorar fazer uma abdominoplastia. Que mais pra frente eu quero fazer. A gente sabe que a parte física da gente. Da saúde tem que estar em primeiro lugar. A gente sabe que a gente, pra fazer uma cirurgia. Qualquer uma que fosse. Qualquer procedimento estético. Nós temos que estar bem de saúde. Tendo que estar com nossos exames clínicos perfeitos. Ou, pelo menos, arrumar. Ajustar o que não tá. Muita coisa tá em questão. Mas, se a gente quiser fazer. Qual é o problema da gente fazer? Eu gostaria de saber. Porque parece que virou umas coisinhas aí. Que a gente percebe no ar. Que tem gente que, com a dor de cotovelo. Fala mais alto. É que senta na vida. E não quer saber de mais nada. E que só quer saber de apontar o dedo. Mas, aprenda uma coisa, gente. Quando a gente aponta o dedo pra uma pessoa. O outro. Esse aqui, ó. Tá apontando pra nós. Será que esse mesmo sermão que eu tô dando pra alguém. Ou sermão de alguém que queira fazer qualquer coisa na vida. Que quer comprar um carro melhor. Que quer comprar uma casa melhor. Que, às vezes, quer comprar uma joia. E fica falando. Não, ela comprou joia. Imagina. Com tanta bijuteria que tem. Vai lá comprar joia. Imagina. Olha aquela blogueira. Quanta coisa que ela tem. E quando sei o quê. Olha aquela blogueira. Tem uma mansão. Gente. Pelo amor de Deus. Vamos ser felizes. Com o que a gente tem. Se a gente tem um batom da Avon. Que eu tenho minha gaveta cheia de batom da Avon. Sabe, gente. Eu vou fazer um vídeo só mostrando as minhas maquiagens. Vocês querem? Eu vou fazer. Então. Se a gente tem as maquiagens mais baratinhas. Mas tem pessoas que tem a maquiagem da MAC. Maquiagem de mais... Que custa mais cara. Meu Deus. Vamos agradecer pelo que nós temos. E vamos ficar felizes pelo... Esse é respeito. É o respeito ao ser humano. É o respeito ao próximo, gente. É o respeito das decisões das pessoas. Se as pessoas querem ser felizes daquele jeito. Tendo a maquiagem melhor. Eu assisto o canal aí de quem faz faxina em casas. Faz vídeo de faxina. E a gente vê... Eu vi um vídeo de uma menina. Que ela tirou uma tábua do guarda-roupa dela. Que estava lá parada. E ela fez uma penteadeira. Que ficou a coisa mais linda. Nossa. Eu amei. A penteadeira era uma tábua. Ela colocou até as luzinhas em volta. Como camarim. Assim. Ficou a coisa mais linda. Gente. Ela ficou muito feliz. E ela passou felicidade pra gente. Eu fiquei muito feliz quando eu vi tudo pronto. Eu fiquei encantada. Então. Tem gente que tem canal. Que começa mostrando produtos. E porque o canal não está crescendo. Deve ser por isso. Porque o canal não está crescendo. Não evolui. Então achou um meio pra ver se o canal melhora. Mas achou um meio muito errado. Que é de ficar apontando o dedo. Porque as pessoas querem das suas vidas. Acha que está certo. Olha onde já se viu. A pessoa fez um vídeo. Falando que vai pôr butoques na boca. Porque não aceita suas rugas. Rugas faz parte da vida. Rugas faz parte da vida também. Sabe? Rugas faz parte da vida também. Como faz parte também. Cada um cuidar da sua vida também. Vocês não acham disso? Ao invés da pessoa pegar aquele tempo. Pra fazer crítica. Falando da vida da pessoa. Do que ela quer pra vida dela. Se ela quer tirar a barriga. Se ela quer colocar o nariz melhor. Se ela quer fazer. Usa isso. Usem gente. Usem isso. Para dar uma palavra de conforto. Pra uma pessoa que está doente numa cama. Usa isso. Usa esse pequeno resto de tempo no seu vídeo. Pra você falar uma palavra de amor. Como eu falava a palavra da vez. Que eu dava... Eu preciso até voltar com a palavra da vez. Que é aquela palavra de levantar o ânimo. De uma mulher que está lá com um batonzinho de um real. Que está lá. Não quer passar. Não quer fazer nada. Não quer tomar um banho. Eu já tive depressão, gente. Eu sei o que é isso. Eu já tive depressão. Eu sei o que é isso. Eu estou falando de carteirinha. Entendeu? Então, eu não vou admitir. Que ninguém falou meu nome. Mas dá muito bem. Sabe? A carapuça servir. Então, assim. A pessoa, às vezes, está ali com um batonzinho. Não tem ânimo pra passar. Porque, às vezes, a vida está difícil. Ou porque não tem condições. Está tão desanimada. E tem pessoas que têm o batom da MEC. Que está com a vida muito boa. Mas também não tem ânimo pras coisas. Acontece, gente. Todos nós estamos sujeitos a ter uma vida... Uma fase que a gente não está bem. Uma fase que a gente está no sofrimento. Está perdendo os empregos. Com essa pandemia toda que está aí. Muita gente perdendo emprego. Graças a... E tem gente que ainda tem a capacidade de dizer. Que a pessoa fica tão preocupada. Preocupada com essa parte de querer arrumar o nariz. Arrumar a boca. Que não sei o quê. E que não pensa nas pessoas que estão sofrendo. Eu penso tanto nas pessoas que eu estou sofrendo. Pra quem é que tem alguém que deve estar achando que... Que eu tenho uma empresa. Que, graças a Deus, os meus funcionários estão ali. Realizando os seus sonhos. Porque eu não deixei ninguém pra trás. Entendeu? Eu não deixei nenhum funcionário meu pra trás. Estão todos ali com os seus sonhos. Buscando os seus sonhos. E vão realizar os seus sonhos também. Como eu vou realizar os meus. Porque eu estou fazendo também eles realizarem os deles. E aí a pessoa que não sabe da minha vida. Não paga as minhas contas. Não sabe de nada. Como é que vai falar. Porque eu quero fazer butoques. Porque eu estou preocupada com a minha boca enrugada. Porque eu estou preocupada com isso e com aquilo. Mas, infelizmente, só está sabendo criticar. Então, a palavra respeito, gente. É uma palavra muito importante. É respeitar a opinião das pessoas. Respeite, meu bem. Respeite. Eu estou falando isso pra várias pessoas que ainda não conhecem. É difícil a gente evoluir na palavra respeito. Ela dói. Ela fere. Às vezes, até a gente conseguir entender o que é a gente chegar e respeitar a pessoa. Que a gente não conseguiu ainda evoluir nesse ponto. Respeitar opiniões. Respeitar o que a pessoa decidiu da vida dela. Entendeu? Eu acho que cada pessoa que resolve melhorar de vida. Quantos empresários aí, gente. Pra chegar onde chegou. Quantos empresários deixou de comer alguma coisa que passou na rua, viu? Porque tinha que guardar o dinheiro pra empresa evoluir. Quantos empresários que deixou de dormir num hotel bacana. Que teve que dormir num hotel bem simplesinho. Porque tinha que guardar dinheiro pra sua empresa evoluir. Pra sua vida evoluir. Pro seu sonho aparecer. Entendeu? Quantas pessoas fizeram isso. E que ninguém sabe os tombos que cada um leva. Ninguém conhece a vida de cada um. Pra simplesmente ligar uma câmera. E ficar aí, do metade do vídeo pra frente. Dando lições de sermão. Entendeu? Então, eu acho assim. A pessoa tem que conhecer a vida. A pessoa tem que parar de ficar com... Por mais que você faça assim, ó. Sempre vai ter um dedo apontando pra gente. Pra nós melhorar. A gente precisa melhorar. Evoluir. Entendeu? Então, eu falo assim, gente. Esses canais que você percebe que só tá com lição de sermão. Terminando com o vídeo. Ou começando o vídeo com lição de sermões. Gente, cai fora. Porque são pessoas mal resolvidas. Pessoas com o cotovelo tá doendo demais. Nem passando o Bepantrix. Bepantol vai resolver. Nem pomada anti-inflamatória. Não vai resolver. Porque são pessoas que não admitem. Parece que vê ninguém melhor. Sabe? Não toma como exemplo de pessoas que sofreram. Que chegaram. Eu ainda tô trabalhando muito. Eu tenho 55 anos. Tô com muito gás. Graças a Deus. Pra tá tocando muita coisa. E outra coisa. Eu tô aqui, ó. Tá vendo minhas unhas? Tá descascada. Essa também, ó. Tá descascando já, ó. Tá descascando. Por quê? Eu lavei meu fogão. Eu lavei roupa. Eu passei pano no chão. Mas eu sou empresária. Não é só quem é dona de casa que tem as unhas descascadas, não. Entendeu? Quem também é empresário, também. Também tem as unhas descascadas. Tem as unhas machucadas. Porque muitos empresários teve que... Pra ensinar os outros a fazer. E teve que fazer primeiro. A pessoa tem que fazer primeiro, entendeu? Então, tem machucados nas mãos, dor na coluna, pra chegar onde chegou. Então, antes de você... As pessoas acharem que porque é dona de casa, só dona de casa pode ter as unhas que deixou de fazer. Só porque é dona de casa é que tem o direito de ficar apontando, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode... Gente, dona de casa pode tudo. Dona de casa pode tirar um tempinho pra fazer as unhas. As nós, donas de casa... Eu falo nós porque eu também sou dona de casa. Eu tenho as duas funções. Nós, dona de casa, pode tirar um tempinho pra gente passar uma máscara. Mesmo que a gente tenha crianças... Ou mesmo que a gente tenha aquele tempinho que a criança tá dormindo. Meus filhos, quando eram pequenos, eu deixava eles... Quando eles dormiam, eu ia fazer uma unha. Eu ia, sei lá, fazer o que eu tinha que fazer, né? Não é porque... Parece que porque só a gente... Só porque a gente tem uma empresa ou porque a gente tá trilhando um outro caminho. Paralelo a ser dona de casa, a gente não tem direito de querer melhorar uma aparência. A gente não tem direito de alguma evolução. Eu tô aprendendo, gente. Eu não sou perfeita. Eu tenho muitos defeitos. Mas eu acho que a palavra... O respeito pelas opiniões, pelas diferenças, né? A gente precisa respeitar. Ninguém sabe o tom do que cada um tomou. Ninguém sabe o que a pessoa tá passando. Ninguém sabe nada pra ficar aquela coisa de mimimi, mimimi, mimimi. Aí depois, é aqueles canais que não sai daquilo. Sabe? Não sai daquilo. Meu canal... Vocês nunca viram, gente. Eu não tenho nada contra. Vou deixar bem claro. Eu não tenho nada contra de quem chega no canal e fala assim... Ó, dão joinha, dão like, se inscrevam no canal. Porque só assim que o YouTube vai entender que o seu canal precisa crescer. Entendeu? Isso é fato, né, gente? A gente depende. É uma empresa, né? O YouTube é uma empresa. Então, assim... Mas eu nunca falei. Porque no meu contexto, no meu pensamento, no que eu tô falando... Eu acho que quem gostou do meu vídeo... Que tá ali, caiu de paraquedas, assistiu, gostou... Automaticamente vai se inscrever e vai dar um joia. No meu contexto. O meu canal, ele não cresceu. O meu canal tá ali. Mas todo dia... Eu não faço vídeo todo dia. Quer dizer... Eu não tô aquele canal que todo dia tô assida. Eu não tenho tempo, gente. Eu ainda não tenho tempo pra me dedicar ao meu canal. Porque se eu tivesse tempo pra me dedicar ao meu canal... Como eu gostaria de me dedicar... Eu tenho certeza que eu estaria, sabe... Evaluindo mais. Mas eu não tenho. Eu tenho muita coisa pra fazer. Eu não tenho crianças mais. Eu não tenho. Os meus filhos já cresceram. Eu tenho um filho de 19 e tenho um filho de 25 anos. Então, assim... Eu não tenho tempo pra... Eu faço várias coisas. Mas nem por isso. Eu sou dona de casa. Eu limpo minha casa. Eu tenho uma pessoa que me ajuda? Tenho sim. Ela vem toda quinta ou toda sexta-feira. Me dá aquele top geral. E do resto eu vou bater. Então, eu tenho que arrumar a cozinha. Eu tenho que lavar roupa. Aqui em casa é toda roupa de terra. Aquelas roupas de roça. Roupa pesada, de meia vermelha, de terra. Trabalhadores que trabalham ali na roça, né? Que mexe com a terra, tá? A roupa fica suja mesmo, né, gente? Então, eu tenho que pegar no pesado. A única coisa que eu não faço, gente, é passar roupa. Que eu não aprendi, não consegui. Mas eu tenho aqui um aliado, ó. Eu tenho... Acho que dá pra vocês verem, ó. Até vou mostrar. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Ó. Ai. Ó. Eu tenho aqui. Eu faço a minha roupa com isso. Eu até fiz um vídeo mostrando, né? Eu faço... Eu faço a minha roupa com esse aparelho. E quando não, a gente se vira. Então, assim... Eu fico indignada. Eu tô muito indignada quando eu vejo que... Porque eu disse que estou na melhor fase da minha vida. Deve ter sido, assim, muito... Muito pavoroso pra muita gente. Pra estar com tanta dor de cotovelo assim. Entendeu? Então, eu só quero dizer o seguinte, gente. Faça o que vocês tenham vontade. Se vocês acharem que vocês estão lutando na sua vida. Não deixe de lutar. Pra vocês que estão desanimados. Que tá em casa. Que às vezes tá tão desanimado. Não quer saber de nada. Fica o dia deitado. Sem vontade. Eu já fiquei assim. Eu sei o que é ter depressão. Ânimo, gente. Pula da cama. Começa a idealizar seus sonhos. Começa... Não deixa desse tipo de pessoas. Que a gente percebe que é pessoas pra baixo. Pessoas que estão com aquele... Sabe? Dorzinha de cotovelo. De quem tá crescendo. É... Não deixa essas pessoas tirarem o seu brilho. Sabe? Não deixa, gente. Não deixa ninguém tirar o seu brilho. Sabe? Não deixam. Vão além. Ó. Parte pra cima. Vai lá. Pega seus produtinhos. Por mais simples que eles for. É... Sabe, gente. Eu tenho... Eu tenho o Sampo da Seda. Eu tenho... Produtos da Avon. Quem sabe... Quem me acompanha no meu canal. Vê o vídeo de comprinha simples que eu faço. Entendeu? Então... É... Meus amores. É... Por favor. Não deixe ninguém tirar seu brilho. E dizer que você vai fazer alguma coisa. Sei lá. Alguma coisa que você queira fazer. Né? Algum procedimento. Que seja ele qual for. Dizer que você é uma pessoa que... Que não aceita velhice. Que você é uma pessoa que... Que acaba sendo uma pessoa insensível. Que não pensa em pessoas. Não deixa. Isso é coisa de gente mal resolvida. Infelizmente eu tenho que dizer isso. Tem pessoas e muitas pessoas mal resolvidas. Tá? Então... É... Eu fico muito triste. E eu continuo batendo nessa tecla. Quem... Lute pelos seus sonhos, gente. Lute pelos seus sonhos. Não deixa ninguém... Ninguém derrubar. Por isso que hoje eu vim... Eu vim sem maquiagem. Hoje eu tô sem maquiagem nenhuma. Olheira gritando aqui, ó. Bastante. Eu vou lavar roupa. Depois desse vídeo eu vou lavar roupa. Né? Tem mais roupa pra lavar. E... Não deixa ninguém tirar os sonhos de vocês. É... Não deixa ninguém falar que você... É... Não aceita como... Não se aceita... Porque você vai fazer algum procedimento estético. Ou porque você... É... Tá lutando pros seus sonhos. Porque você conseguiu comprar um batom da Mec. Ou qualquer outro. Fala da Mec porque... É um produto top. Bacana, né gente? Tô falando isso daí por causa do produto ser top. É... Porque você não merece. Você merece sim. Se você tiver... É... Sonhos. Você lutou. Guardou um dinheirinho. Realizou seu sonho. Desde um batom. Até uma casa. Até um carro. Até um emprego novo. Que você tá batalhando aí. Não perca as esperanças, gente. A esperança não pode... A gente não pode perder. E não deixa ninguém. 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 Porque ninguém sabe os tombos que você levou. Como você fez pra... Pra você batalhar na sua vida. O... O... As rasteiras que você levou. Ninguém sabe. Só você que sabe. Então não permita que as pessoas... É... Ficam falando... Vomitando, né? Não é nem falam. Ficar vomitando. Tanta asdeira. Sabe? Que às vezes as pessoas se cansam. Às vezes fica até ruim. Pra... Pra quem tá assistindo. Fica assim... Fica até... Abaixando a autoestima das pessoas. Em vez de levantar. Uma palavra de... De ânimo. Ânimo, menina. Levanta dessa cama aí. Vai. Vai lá pegar aquele esmalte de um real. Que você poupou na lojinha. Que eu tenho um brinco. Esse aqui, ó. Esse aqui foi na... Que eu paguei nesse brinquinho. Acho que foi três e cinquenta. Na Mix Biju. Acho que foi três e cinquenta de bolinha. Entendeu? Esse aqui também foi na Mix Biju. Eu acho que eu paguei uns cinco e pouco nele. Essa aqui é a Biju da Vez. Ó. Que bonitinho. Não deixa ninguém tirar... Tirar de você... O que você conquistou. Desde um real. Até se você é capaz de fazer o que você quer da sua vida. Se for uma grana mais alta. Né? Ou alguma coisa de... Que for uma coisa mais cara. Que tem um valor mais elevado. Você sabe onde você pisa no seu terreno. E você não bateu na porta de ninguém. Pra pedir dinheiro. Certo? Então, fica a minha dica. Eu vou mostrar os produtinhos. Vai ficar meio assim. Mas eu vou fazer um vídeo. Eu fiz esse desabafo. É um desabafo que fica... A gente fica muito triste. Né? Porque eu sou uma pessoa, gente. Que eu posso ter mil defeitos. E eu tenho mil defeitos. Mas eu fico muito feliz. Quando eu vejo a prosperidade das pessoas. Que lutam. Que buscam o melhor nas suas vidas. Que conquistam os seus sonhos. Eu fico muito feliz. De coração. Eu fico muito feliz. Eu acho que é por isso que a minha vida... Eu estou na melhor fase da minha vida. Porque eu não critico... Quem está conquistando. E nem critico o que a pessoa idealiza pra vida dela. Os sonhos. As vontades pessoais. Entendeu? Então, se cada um viver a sua vontade pessoal. E ser feliz com ela. Você não tem tempo pra ficar com o canal Sermões. Né? Tudo bem? Um beijo pro seu coração. E eu vou falar depois no próximo vídeo da... Das... Dos produtinhos aqui. Beijo, crianças. Fiquem com Deus, viu? Tchau.